Amores, tá sem espaço aí no seu guarda-roupas? Não tá sabendo aproveitar o pouco espaço que você tem aí? Hoje a Personal Organizer Janete Oliveira vai dar dicas de como otimizar o espaço aí no seu guarda-roupas, tá? Olha só. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês novamente o meu guarda-roupa, mas estamos num cenário um pouquinho diferente. Tivemos que mudar aí o armário de quarto e eu acabei aproveitando esse armário que era do meu filho. Então, sempre que eu falo pra vocês de deixar as peças visíveis, usar dobras padronizadas, que você consegue enxergar tudo o que você tem. Então, um pouquinho mais pro alto, eu deixei a parte de shorts e roupas de ginástica. Aqui um pouquinho das maquiagens, aqui blusinhas de alcinha e aqui baby looks e body. Tá vendo que mesmo que estão no cestinho, eu consigo visualizar tudo o que eu tenho? Então, é isso que é legal de ter as dobras padronizadas. Aqui, é um pouco de blusa de manga longa e calça. Também, que com esse tempo meio oscilando, é bom deixar sempre a mão. E aqui na gaveta de baixo, eu fiz uma gaveta só de pijamas. E eu usei aqui pra organizar um organizador de sutiã. Tá vendo? Que daí fica cada peça em um nicho diferente. Olha que prático. Do lado de cá, continuamos praticamente as mesmas coisas. Cabides padronizados. Lá em cima, algumas caixas organizadoras. Umas jaquetas que eu coloquei nesse saco a vácuo, que depois eu quero falar com vocês sobre isso, que é bem legal. Aqui, uns tricôzinhos. Uns casaquinhos que eu uso, né? Com esse tempo oscilando, é sempre bom deixar a mão. E aqui, uniforme. Na parte de baixo, as calças. Aqui, eu tenho algumas caixas organizadoras com coisas de gravação. Aqui, eu mantive meus coletes. O que é legal, gente, quando a gente organiza o armário, eu tô com espaço legal aqui. Então, eu não preciso ficar mexendo muito as coisas de lugar. Eu subo coisas muito grossas, mas o restante eu consigo deixar sempre a mão. E isso é legal, porque você consegue enxergar o que você tem. E você vai olhando, ah, isso aqui eu uso, isso aqui eu não uso. E já vai fazendo esse, tendo esse pensamento, pra já ir tirando da sua frente as coisas que você realmente não usou, ok? E nessa gaveta aqui de baixo, ó, eu fiz uma gaveta de lingerie, com calcinhas, meias e sutiã. Também utilizando produtos organizadores, que otimizam bem o espaço. E do lado de cá, as calças, que eu sempre mostro pra vocês no cabide infantil, que a calça não fica dançando e fica pendurada, que também é uma ótima opção de produto organizador. Então, este é o lado do meu armário. Então, eu fiz aqui a manutenção do meu, e eu quero mostrar pra vocês o lado do maridão, que eu não fiz a manutenção, pra vocês verem que não é necessário ficar 24 horas organizando. E esse lado, então, gente, é o lado do maridão. Foi feita uma manutenção tem uns dois meses, mais ou menos. E eu deixo ele fazendo, mexendo, deixando as coisinhas dele aqui. E conforme eu vejo necessidade, vou alinhando com ele, eu venho e organizo a parte dele. Então, sempre que nós vamos organizar a parte de uma outra pessoa da casa, é bom ter essa conversa, ver se a pessoa quer, se ela tá nesse momento pra fazer junto. Porque tem coisa que muitas vezes nós achamos que é lixo e não é. Então, sempre tem que estar o dono da bagunça aqui junto pra organizar. Então, aqui na parte de cima, agora nós colocamos documentos, remédios. Já subiu umas luzas dele de frio que não vai mais usar. Essas caixinhas aqui são coisas que ele usa no dia a dia dele. Então, ele mesmo pega, já coloca ali, pra não ficar a bagunça tão visível. Essa parte aqui também é uma parte que ele gosta de deixar as coisas do dia a dia. Aqui, roupa de academia, shorts. Então, tá vendo? Aqui não tá assim, nossa, aquela dobrinha perfeita, mas dá, consegue enxergar. Então, não tem aquela necessidade de ficar organizando toda hora. E aqui é a parte das calças. Quando eu falo pra vocês de padronização de cabides, olha só, ó, dois cabides diferentes aqui no meio. Já consegui identificar, então tá precisando substituir. Então, conforme eu vou vendo a necessidade, eu venho e vou fazendo a manutenção, mas eu deixo ele bem à vontade pra ir deixando do jeitinho dele. E aqui é a parte das camisas, uniformes também, ó, tudo organizado, que ele consegue encontrar facilmente, né? E aqui na parte de baixo, ele me perguntou esses dias que ele precisava de um cantinho pra deixar a roupa pra levar pra costureira. Ele deixou aqui no canto. Então, cada um do seu jeitinho, gente, a organização também dá certo. Pessoal, então essa foi a dica de hoje.